Bom, cheguei nessa parte de novo aqui, só matar esse periquito louco aqui que parece uns cachorros e vamos ver o que que rola, espero que não bugue de novo, sai fora, sai fora, legal, montinho em mim, tá ok né, caralho, tá difícil acertar tiro hein, opa acertei, milagre 10 pontos pra mim, cadê, vamos, morre, minha gasta, meu gasta tá indo pro saco, vamos, agora espero que, nossa, espero que não bugue, agora não bugou, viu como tava bugado, falei pra vocês mano, o cara bugou o imbecil, é aqui a entrada mesmo, que barulho é esse, vai, vai, tô aqui, não buga de novo, obrigado, vai 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 vai, partiu, partiu, partiu frankly, partiu, 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 vai 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 vai, ele ficou, ele foi salvo ainda bem, é aqui que o brother, nossa tamo na merda pesada aqui, em cima, é maluco, tamo vindo de tudo quanto era lado aqui, falei que a infestação, Temos que avisar a estação Tá ok Cheguei no elevador Aonde? Na escala rolante, quer dizer Elevador, falei errado Mal, é muita emoção no momento Pula esse filho da puta Que eu tenho que ser mais rápido que ele Não preciso Chegamos, e aqui é a estação Caralho Abre a porta, filho da puta Abre a porta Obrigado, viu? Nossa, tão rápido pra abrir as portas Abre a porra da porta Abre a porta Meu Deus do céu, velho Não tinha uma porta mais rápida, não? Abriu Vai, 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 partiu Porra, que ô pariu, velho Que porta do caralho Nossa, chegou os caras também pra causar aqui, né? Nossa, tem churrasco já pra nós aqui no metrô Churrasquinho E aí, ó A gente já trouxe o rango pros caras Não tem nem o que reclamar Como um passeio no parque, hein? Bom, passamos mais uma É isso aí Mais uma parte Mais um dos capítulos Teatro Nossa curta visita A Moscou morta O fantasma do passado Acabou Pevel e eu Ajudamos um ao outro De novo E estamos voltando Para o metrô Como verdadeiros parceiros agora Você não pode sobreviver Ao, né Lá fora, né Ao... Eu esqueci o... A palavra correta De qualquer outro jeito Mas agora A frente de nós Já usa uma estação populada O teatro É muito perto de Polis Se Pevel conseguir me guiar Através da linha vermelha Dos... Dos... Postos de guarda Da linha vermelha Eu estarei em casa Em menos de uma hora Tá bom, né Obviamente a gente sabe Que isso não vai acontecer Ok, entre Desculpe por isso Tempos perigosos, hein Nós vamos lá em cima Em breve Nós tivemos sorte de chegar aqui Há um ninho no prédio, né Não me pergunta Que eu tive tão pesadelo hoje Você quer um pesadelo? Você tá esperando por você Lá em cima Piadista, meu brother Eu gostei dele Artyomik Então, se a cultura que você quer Os buchóis É ali em cima Acima de nós Todos os atores que sobreviveram Estão lá Pessoas de todos os metrôs Vem ver os shows deles Ah, tem ator aqui, velho Nossa, quanta gente Olha, é isso que eu falo O jogo, o mundo inteiro Do jogo é vivo É bem bonito Olha Absoluto, eu gosto desse jogo É animal E aí Então, esse é o nosso plano A estação depois dessa É não sei o que Tá, ele vai votar pra mim Na estação Pra eles deixarem eu passar E eu estarem em casa em breve Eu não li o que esse bosta falou Tá, mandou a gente entrar Meu amigo espartano Tá, olha aqui Que tem bastante coisa para ver Bem-vindo, tenha um bom descanso Muito obrigado, senhor Vamos Pode abrir o... Ah, não precisa abrir não Eu passo por ele mesmo Nossa O que que tá... Ah, tá Pernil Pepsi Que tem sido ali Embaixo parece Pernil Pepsi, né Não sei Daí complica a minha vida Meu russo É pra ferrar tudo Eita Que susto É russo mesmo, né Tem que ser Senhor, dá licença Muito obrigado E você É... É... Eu dei bala pra ele Eu roubei Há um lugar pra todos Aqui embaixo Assassinatos Putas Tiranos Cobradores de dinheiro E até peões Todos estão bem-vindos aqui Até os atores podres Nossa, que bonito Que lugar bonito Tá bom Caralho, você tem um olho roxo Você ba... Quem te apanhou? Ah, não tô afim de ler O que ele tá falando, não Olha Ah, não Baderneira Me vê um gin Alô Baderneiro Baderneiro Não é Baderneiro É Taverneiro Falei errado, ó É o sono Baderneiro Me vê um gin É Taverneiro Não Baderneiro Por que eu falei Baderneiro? Puta merda Tem como eu tocar um violão? Eu toco bem Com uma mão Eu faço uma música Tá bom, cansei As mina cozinhando Não dá pra eu entrar aqui Eu queria comida, né Mas se ninguém quer me dar Tudo bem Nossa, a menina tem cabelo vermelho Malabarista aqui Ai, vamos assistir Que legal, adoro isso Vamos ver o que ele faz Nossa, hein Esse é bem difícil mesmo Nossa, hein É um demônio É aquele bicho que atacou eu Quando voando E aí, faz mais aí, cara Só porque eu cheguei aqui Eu não sou criança É preconceito isso, tá ligado, né Eu vou chutar a cabeça desse moleque Eu vou quebrar o avião dele E sair correndo Mano, tem um revólver Do lado do moleque, véi Ah, o filho da puta não quer continuar Eu vou assistir o Malabarista, então Se você parar, o bicho vai pegar pro teu lado Eu vou denunciar os dois Caralho O cara não é Malabarista, né O professor Xavier Porque as bolinhas flutuam, mano E ele não olha pras bolas Nossa, eu tô com medo desse cara Eu vou até olhar aqui Ó o livro Tem três livros? Eu não sei quantos são Eu sei que tem o metrô 2033 Eu não sei se tem o 2034 e pá E o 35, eu não sei, não Tá costando minha orelha Ai, ok, pronto Ah, agora vai ser um mais light aqui nesse lugar, né Porque Aqui eu tô tranquilo pra explorar o metrô, né Fazer uns amigos Roubar a sopa do véio Fazer uma sopa pra nós Sopa? É uma canja, né Pelo jeito Eu acho que sua colher tá furada Eu acho que tua colher tá furada Eu vou pedir outra pra você aqui, tá Só pra Porque eu acho que ele é cego E não viu que a colher dele tá furada Tem uma colher pra nós aqui A colher do amigo lá tá com problema Tem? Ah, caralho, não falou russo Ah, ah, aí ó Dá pra eu comprar arma Vamos lá Trading O que eu posso comprar? 85 rael Qual que é essa? É uma metralhadora De cara Duplete E uma aqui Não, não quero nenhuma Ah, dá pra eu customizar as minhas Deixa eu ver o que que rola aqui Customize Será que dá pra eu botar O que que é isso aqui? Remove stock Não, não quero remover nada não Eu já tenho isso Eu não sabia Customize Vamos ver Dá pra eu botar silenciador Já tem Ah, isso daqui é bom, hein Eu vou botar 40 de munição Tá bom, eu pago, vai Eu gostei dessa arma De qualquer jeito Bom, já deu uma atualizada Na minha arma Agora eu posso vir aqui E aí, o que que você vende? O que que é isso aqui? Ah, ele vende munição Legal que eu compro munição Por munição Faz todo sentido Isso daqui é granada Ah, é da verdade Dá pra atacar granada Deixa eu comprar uma Duas Três Quatro Cinco, vai Cinco, isso Eu esqueci de usar Pequeno problema Mas pensei que fosse rato Você vende piranha? Hein? Sua Brincadeira Tem um peixe vivo ali Tem tantos Tem? Caraca, para de me empurrar Para de me empurrar Careca Oh Ele tentou me estuprar, velho No meio da praça Sai fora, maluco Tem como deixar eu passar? Amigo Careca, filha da puta Mal educado Do inferno Que raiva O que eu posso comprar aqui Uns cogumelos? Tá, não quero cogumelos Você, o que você vende? Bota Vende jaqueta Só usa se for Abercrombie ou Hollister Que é a modinha Do ano O que eu posso fazer aqui? Eu tenho que ficar na fila também? Eu sou obrigado a ficar na fila? Eu vou tentar cortar a fila Porque eu sou Eu sou VIP aqui Dá licença Ah, eles não deixam Ah, meu brother chegou Que susto Tá, ele conseguiu A gente pode ir pra resolução Eles vão deixar a gente passar Através do teatro Muito bom aí, ó Já meu brother aqui resolve as coisas Num piscar de olhos Ah, então bora Vamos vazar aqui Essa parte tá me lembrando Bioshock infinito Não sei porquê Talvez por causa Que seja um teatro É, né Mas faz parte E aí, tem como? Caralho, o seu madruga Maluco O seu madruga tá aqui Paga o aluguel Ou não, né Olha que legal Uh Que legal Nossa, tem um helicóptero portátil Ah, não dá pra girar mais? Ah, sem graça Vamos ver o showzinho aqui no teatro Então Belo teatro É no metrô É num trem Um vagão Não, não é não É um teatro mesmo Um bagulho é bem feitinho Eita porra Que que é isso? Puta que o pariu Mano Que jogo Mano, que que é aquilo? Tá tudo balançando Parece geleia, maluco Calma aí Ah, não dá pra eu subir Eu ia subir no palco Mas que porra de jogo é esse, gente? Tem criança assistindo isso Eu não vou mais olhar Porque Esse pianista, ele toca Sem encostar nas teclas Também, mano Gostei do show, gostei Nossa Muito bom mesmo Caralho Pornografia Se eu quiseres ver pornografia, amigo Palhaço Não quero não Eu sou um russo do bem Eu não vou olhar Eu não vou olhar Eu vou olhar pra cima Alô Eu não vou olhar Caralho Tô brincando Tô brincando Nossa, você daí apanhou ainda a vida Muito, muito Eu vou voltar em breve O que é isso? Eu espero que eu não tenha que censurar essa parte Não tem nada de mais Ah, tá Tem sim Agora tem Eu não vou olhar pra não ter que censurar Né? Seus taradões Eu tô ligado Ela tá falando do namorado de alguém Parece que você está com vontade de mulher Que horror, velho Que horror, cara Quem é você pra vir falar de mulher com o Artyon? Olha o... Eu ia falar o porteiro Mordomo Parece o Alfred Vamos beber para o fato Que nós estamos vivos O russo curte beber Ai, minha perna Então vamos Como a gente bebe? Se você sair da frente, né? Tá bom Vou ter que sentar na cadeira Agora que eu me toquei Vamos beber então, né? Vamos lá Um drink aí pra vocês É nóis, velho Coisa fina, hein? Esse é um bom lugar Mas casa é o melhor É o melhor lugar, sabe? Sabe, eu viajei por todo o metrô E pessoas de todos os tipos Falam de todas Falam todo E pessoas falam todo tipo de merda Sobre a linha vermelha É horrível lá Não tem comida É que nós atiramos os camaradas por nada E que você não pode nem contar uma piada Sem ser preso Espere, vamos beber mais alguma coisa Eu já tô ficando tonto no jogo, né? Vamos lá então Dar uma bebidinha Meu copo tava vazio Tô enganando ele E eu tô ficando bêbado por algum motivo Mas tudo bem Sim, nossa vida é um pouco estrita Uma festa, um líder, uma ideologia Mas nós temos ordem E tudo é compartilhado Comida, medicina Remédio Combustível Abrigo Nenhum homem rico Verdade Mas também não tem mendigo Eu não li o resto E agora Para igualdade Vamos, Ayrton No peido Nossa, o moleque falou que peidou, velho Caralho Tá aí já Onde eu estava? Sim, sim Olhe Olhe para as estações longe Eles estão Eles estão se comendo uns aos outros Vendendo suas crianças como escravos Como na Idade da Pedra Deixando seus próprios aparelhos O homem se torna uma besta, sabe? Essa é a nossa salvação Então você pode acreditar em tudo O que é tudo Mas eu sou o homem Eu sou o homem Até o dia Eu sou o homem Você pode acreditar Entretanto que eu sou o vermelho Você pode acreditar no que você quiser Mas eu sou o vermelho Acho que é isso que ele quis dizer Como está passando muito rápido É complicado O cara que bebe é o que eu estou ficando soluço Caralho Vai dar merda, né? O que vocês estão me olhando? Puta merda Ele me armou uma cilada Então, meu amigo É assim que se faz Não fique com raiva Estou fazendo meu trabalho Para proteger a linha vermelha E você, mosquiteiro? Puta Que filha da puta Eu sabia que eu não devia confiar Nesse filha da puta Que raiva, mano Dá uma facada Aí, ó Tá vazio meu copo Nossa, que filha Nossa Desgraçado Nossa, ele é o major, mano Traição Foi tão estúpido de mim Eu engoli aquela conversa de amizade Que o estúpido mosquiteiro É mosquiteiro Porque agora eu estou lendo em inglês Mosquiteiros Os três mosquiteiros É Dizendo Ditado dos mosquiteiros Apenas espere Eu vou conseguir minha vingança Eu me pergunto, entretanto Por que Pevel passou Por todo esse trabalho Para me De me prender, né É verdade, o cara, né Por que fez isso Vamos lá Ah, eu estou apanhando Ah, ele aí, ó Arteon Arteon, olha Eu penso de você como meu amigo Sério Mas como soldado Você entende que eu tive que seguir minhas ordens E trazer você aqui, ok Agora você está preso Mas Talvez Esse não seja o fim da linha pra você Eu espero É, vai tomar no teu cu Vai agora, você que amiguinho meu Será que eu tomo uma rasteira Eu não dava uma rasteira nele Então, você está indo bem aqui? Não está? Sim, senhor Camarada Mosquivin está aqui Especionando as tropas, senhor O secretário-general O secretário-general aqui E o com... É, o general está aqui também Opa, Gangnam Style É meu dia de sorte, hein Ok, as coisas estão indo mais rápido Do que eu previa Eu não li o resto Artyom, você é um cã... Tá, não há coincidência Você está aqui porque nós precisamos de você E da sua informação Então Meu conselho pra você, meu amigo É coopere, ok Viu, ele queria a informação Não se preocupe Eu cubro você Porque nós somos o que? Mosquiteiros Um por todos E todos por um Caralho, o candinete que tem aqui Guerra está vindo, meu amigo Aquele abrigo que vocês encontraram O que quer que controla Sobreviveu Quem quer que controla Nossa, está difícil traduzir, viu Tenho que jogar mais cedo Para conseguir traduzir Ih, chegou o secretário-general Ban Ki-moon Cara, o cara tem olho vermelho Falei que era ele É o general agora Eu estava começando a acreditar Que você não tinha sobrevivido a sua missão Eu fui capturado Esse ranger aqui me salvou Que coincidência Leniski, você é um dos rangers espartanos Você conhece esse homem? Sim, senhor Seu nome é Artheon Miller, confia nele Eles encontraram um DC juntos Ele também ganhou várias comendações Desde que se alistou oficialmente Estou muito feliz de conhecê-lo Com o camarada Artheon Eu acho que ambos de nós Temos algo a oferecer Leve o camarada Para a sala de negociação Para, mano Os caras curtem bater nos outros, velho Vamos conversar Papo aqui, ó Na lábia Né, não precisa... Jovem Vamos dispensar Toda a introdução E cortar o papo furado Esse mutante telepático Também chamado de... De sombra É de importância científica Me diga tudo o que você sabe Eu vou manter sua vida E seu trabalho com os rangers Mas como eu espião E operativo Igual aqueles... Mosquiteiros Um por todos E todos por um Tá Nossa Ou seja O cara quer que eu fale o que eu sei Para me deixar vivo O que nós temos aqui? Outro inimigo da revolução? Hum, perfeito Então você sempre As you have always noted, Lena Tá, como você sempre disse Leninha deve começar Aprender como melhorar seu... Não se não lhe o resto Guarde seus soros da verdade Eu vou te mostrar um método mais tradicional Do exército vermelho Mais rápido e mais eficiente É o... Ah, não É o Hitler wannabe Ah, belo método Xingaiu Realmente Funciona bastante esse método Tá bom Tá bom Agora você tá forçando Ô Hitler de merda Filha da... Seu merda Eu vou quebrar tua cara Você fala Eu vou fitar suas bolas Em gordura de pouco Senhas Codinomes Operações Protocolos e Operações Mano, se você me der outro soco Isso é chamado de interrogação, Lenny É o filho dele Interrogação Negócio Como sempre Negócios O que? Você nunca... Did the playing dolls Nunca fez isso de brincar de boneco Seu pedaço de merda Não há força sem sangue Não é poder Não há poder, Nex Ah sim Seu irmão governou o compasso E eu não li o que ele falou Tá, o filho dele é boiolão Pelo que eu vi Tudo bem, use suas drogas Ih, afinou Viadinho Tá, ele falou pra tirar tudo que sabe de mim E atirar em mim Então venha para o meu escritório Para conversarmos Tá, então os caras Tá todo mundo querendo saber Daquele mutante lá Que é as sombras, né Eu devo concordar com o Leonid Brutalidade é um caminho Louco pra informação Eu acredito em ciência Uma injeção e você nos dirá tudo Ah, véi Odei injeção, mano Virgem Maria Quem que é essa mulher? Ah, aquela mina lá O que aconteceu com ela, afinal? Nem lembro Nossa, minha memória é muito boa Fascinante, né Não lembro Ah, as criancinhas São tudo falecer, né Porque vai explodir Ou não, já explodiu Ai, vai dar merda Do mesmo jeito Puta que pariu, coitados Ah, vão pra merda, né Aí, vocês são idiotas Puta que pariu Coitados Fecha a porta, caralho Ah, ele vai morrer Eita, sou eu Quando criança se pá Caralho, é tipo Slender Negão Do bem, mano Louco Curti E ele é meu brother ainda Melhor ainda Adorei Você precisa ir pra Veneza e cuidar dos locais que fizeram a entrega Isso não será um pagamento em dinheiro Dinheiro, entende? Entende? Completamente, senhor E sobre a sombra A criatura foi localizada Os detalhes estão nesse envelope Você vai pegar o animal logo depois que você for para Veneza Não me desaponte dessa vez Veneza é Veneza, né Só que deve ser o nome de alguma estação Eu não vou, general Eu não vou Tá bom Vamos ver se ele não vai mesmo Vamos ver se eu não posso causar nos planos desse postolho Que se for do meu pai, que se for do Corbucci E o Moroso de A Revolução e o meu próprio futuro Eu preferia tomar um tiro do que acabar como o meu pai Matando seu próprio irmão Ouça, se você quer sair daqui Apenas sobreviva Tá bom, né Ah, o viadão é meu amigo Só não querer um beijo, tamo junto Eu ganhei até um ativo, gente O que é que é pra eu fazer? A criança está escondendo do meu pai E essas vencem Ah, tá Ele mandou eu subir aqui Porque ele passou a infância fugindo do pai dele aqui Tá, então ele me... Ah, o brother... Boa sorte Obrigado pra você também Com essa vida aí do seu pai, beleza E com a sua opção sexual também, né Eu sei que são tempos difíceis Ainda mais no metrô, né Olha que bonito Oh my God Muito real Dá pra eu... Ah, tá Não dá pra eu fazer nada ainda Só andar Então vamos andar E mexer a câmera Finalmente Sente-se, Corbucci Vamos conversar Ah, eu vou ouvir a conversa dele E sobre as negociações em Polis Ah Então você já sabe Eu sou chefe da inteligência, afinal Então por que você deixou a informação vazar? Malditos refugiados Polis, rança E todos os nazistas já sabem sobre os nossos planos Os ratos serão exterminados E a guerra é inevitável de qualquer maneira Inevitável? Eu tenho minhas dúvidas E o Poliburo também Um homem com dúvida É um homem com medo Como você se atreve? Você é a cabeça do estado de segurança E você é meu subordinado Sim, mas agora nós estamos um passo mais longe De um metrô vermelho unificado Você não tem direito de não sei o que Eu não tenho direito? Eu... Moscovin, quando você me perguntou Como lidar com o seu irmão mais velho Quando ele ainda era o secretário-geral Eu te ajudei E depois da sua morte trágica Eu, né Encobri o seu domínio Então eu sugiro que você Pegue o meu conselho novamente Isso é inaceitável É muito simples, camarada Moscovin Nós todos ficamos juntos Braços juntos Contra o vento Ou cada homem ficarão por si, né Mas, Corbucci Todo esse metrô realmente vale o sangue que vai ser derramado? Eu tenho um jeito de fazer sem derramar nenhum sangue Sem sangue, você diz? Tudo bem Vai fazer a sua mágica Eu vou lidar com o Poliburo Tá bom Já ouvi a conversa? É só isso? É só isso, então Bora vazar daqui Casiol Um desses dias Ah, eu podia ter olhado daqui O Hitler O cara é o Hitler mesmo? Não é não, né Porque toma na Rússia também Tem uns Uns alemão ali, né Sei lá, véi Esse jogo aqui, ó Uma invasão frutal não há esperança Mas se nós formos por baixo da igreja Avançar através das catacumbas Então atacar de trás Nós devemos encontrar pouca ou nenhuma resistência Atenção Comarada general Soldados Vocês receberão uma missão muito importante Cada grupo tem sua tarefa E vocês serão ditos apenas o que vocês precisam fazer para suceder Mas se lembra Essa operação é segredo total E você não deve ser pegos vivos pelo inimigo Eu espero que eu esteja entendido Perguntas? Nós podemos usar os rádios depois de pegar nossos alvos? Apenas em caso de emergência E uma frequência misturada Se nós encontrarmos ataque e contra-ataque inimigo Não lhe Segure-os De qualquer maneira o inimigo É improvável de Fazer um contra-ataque efetivo General Nós não deixaremos traço da nossa operação Apenas sobre a vitória E recebendo o sinal seguinte Você irá levantar a bandeira Sobre os alvos capturados Perguntas? Não, general Boa sorte, então Bem-vindo à linha vermelha Não curti essa linha vermelha, não Não curti Os caras são muito Filhadas da puta Linha vermelha Agora eu estou Numa catacumba realmente infestada de aranhas Onde o general-secretário Moskvin Não parece como a Cabeça da aranha Como a aranha líder, né? Título que realmente pertence ao general Corbucci Eu com certeza gostaria de saber o que está passando na sua cabeça O que o Leniski O que o Leniski trouxe para ele do D6? O que está acontecendo? O que vai destruir os inimigos da revolução? Apenas questões e nenhuma resposta A única coisa que está clara é Pevel tem informação sobre as sombras O que o torna ele o meu alvo atual Tá ok Já estou saindo do túnel E agora Vamos ver o que vai acontecer Nossa, eu vou me fantasiar Esse capacete já tomou uns tiros Tem que ficar ligeiro Ah, bofei Tá bom, né? Tá bom Quem sou eu para negar um capacete Ok, já foi então Bora ver